Hey nenéns da minha vida toda, como vocês estão meus amores? Esse é mais um vídeo em especial Natal e desejo um Feliz Natal para vocês. E nesse vídeo eu estarei ensinando como ganhar Robux no Roblox de uma maneira honesta e sem hack. Bom, primeiramente vocês devem acessar as suas lojas de aplicativos. E desite por apenas Free Robux. A partir da pesquisa vão aparecer diversos apps e vocês devem permanecer arrastando para baixo durante um longo período. Mas é claro, até vocês encontrarem esse aplicativo chamado Free Robux. Ele tem 4,0 de 5 estrelas, eu vou ser uma boa avaliação. Eu vou mostrar a vocês que essa aqui é a sua foto de perfil. E bom, vamos estar instalando o aplicativo, pois ele ocupa apenas 16 megabytes. E os crés vão para a Carol, do canal Carol e Letícia. Bom pessoal, enquanto está instalando, eu gostaria de fazer um agradecimento pelos nossos 4.910 inscritos e também que vocês gostaram bastante do último vídeo que eu publiquei. E eu peço que vocês fiquem ativos aqui na comunidade do nosso canal. Pois aqui eu estou sempre, olha só, postando publicações, enquetes e interagindo com vocês. Bom, então agora eu irei aguardar instalar o aplicativo e já já volto com vocês. Prontinho, já está quase instalando o aplicativo, nenéns. Bom, agora que instalou, estaremos acessando o aplicativo. E é só aguardar o carregamento. Bom, vocês iniciarão com 0 pontos, tá bom? Porém, ao longo do tempo vocês irão adquirindo. E logo no início vocês devem estar clicando aqui nessa barrinha em Enter Nickname para inserir o seu nome de usuário do Roblox. O meu, como de costume, é Carol, de lá em Fofinha, também abreviado. Isaac, vamos seguir. Bom, agora estaremos dando um clique sobre esse terceiro botão aqui em Join Group para vocês entrarem no grupo do Roblox do aplicativo. Bom, esse é o grupo deles, então estaremos clicando nesse botão em Entrar no grupo para nós estarmos acessando e provavelmente terei que cumprir a verificação humana. Prontinho, entrada no grupo realizada com sucesso. E assista o vídeo até o final, pois eu irei que ensinar como ganhar 3.133 Roblox. Bom, então eu estarei acessando novamente o aplicativo e agora estaremos clicando nessa primeira alternativa em Earn Point para você estar ganhando pontos. Ou se você não entender, clique aqui nesse botão com o ponto de interrogação, pois aqui, olha só, eles dão um passo a passo. Que um Roblox é equivalente a 20 pontos, então você deve acumular 20 pontos para conseguir retirar um Roblox. Um anúncio, um ponto. E os seus Roblox caem em, no máximo, um dia, tá bom? Claro, mas vocês devem acessar primeiro o grupo para receberem os seus Roblox. Bom, então vamos clicar aqui na primeira opção em Earn Point. E já estaremos assistindo a propaganda. Eu acabei de assistir uma propaganda e de 0 pontos passei para 1. Então, eu irei assistir mais 19 a volta. Bom, nenéns, voltei. Só deixa eu posicionar meu celular. Pronto. E vocês podem notar que, olha só, aqui nessa bagunha já saiu meu nome de usuário, mas é normal, tá bom? Porque a menina já tinha 10 pontos e quando ela acessou estava assim. Quando você atingir os 20 pontos é só você inserir novamente o nome de usuário e o processo do grupo é só uma vez, tá bom? Não precisa fazer duas vezes, só se eles retirarem ou você sai sem querer. Mas, bom, e eu não sei se é só comigo, porém, às vezes eu clico, mas eu não consigo assistir uma propaganda. Agora eu vou conseguir assistir, mas às vezes a gente fica clicando e não vai, por isso eu fecei a aba do aplicativo e acessei novamente. Olha só, tem que clicar várias vezes. Eu nem sei o que eu falei anteriormente por conta da propaganda, mas olha só, sempre que faz coração é porque eu tô clicando. Olha isso, nunca vai. Então, até eu conseguir assistir esses vídeos de propagandas, eu vou me esforçar bastante. Vocês não maçam que eu mereço o like de vocês, não? Por favor, deixem o like, pois eu estou produzindo esse vídeo com muito amor, carinho e dedicação. Bom, nenéns, pra esse vídeo não ficar muito extenso, apenas com um método, se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2, tá bom? É só vocês comentarem aqui abaixo. Mas, bom, logo em seguida, estaremos acessando novamente a loja de aplicativos do seu celular, tablet. Novamente, dando um clique sobre a barra de pesquisa, digitando por Free Robux. Agora, vocês devem estar selecionando a categoria Novos. E aqui nós temos diversos aplicativos. Esse aqui, né, que foi o que a gente testou hoje. E vocês devem selecionar esse aplicativo aqui. Match Game 3D Free Robux RoboMiner. Essa aqui é a sua foto de perfil. E nós estaremos instalando o aplicativo. E ao contrário do outro, ele já tem 9 MB a mais. Porém, eu tenho certeza que vocês conseguirão instalar no seu dispositivo. Então, eu irei aguardar e instalar o aplicativo, né? E eu já volto com vocês. E, bom, nenéns, enquanto está instalando aqui o aplicativo, eu irei ensinar vocês como jogar, tá bom? Porque quando instalar, eu apenas estarei jogando na prática. Porque fica meio complicado. Oi, nenéns, tudo bom? Então, desculpa interromper o vídeo de vocês. Mas eu estou editando. E, basicamente, eu não tinha entendido direito. Pensei que tinha entendido o objetivo do aplicativo, tá bom? Então, eu vou jogar pela primeira vez, porque eu joguei duas vezes. E a segunda eu vou cortar e vou colocar a minha explicação correta, tá bom? Peço que me entendam e tchau, tchau. Continuem assistindo o vídeo. Eu vou jogar e explicar para vocês. Então, eu já vou explicar antes. E é muito importante que vocês prestem atenção no tutorial e ignorem os barulhos de fundo, tá bom? Pois bem, vocês têm um tempo. Provavelmente deve ser dois minutos, né? Não vai iniciar em tempo quebrado, vamos dizer assim. E vocês devem combinar itens que são iguais. Por exemplo, tá vendo? Esse item aqui tem um igual a ele, que é esse aqui. Então, vocês podem dar um clique sobre os dois, ou ligar eles. Mas vocês devem combinar os itens que são iguais. Aqui a cama elástica. Aqui os baldes. Vamos ver se eu ver. Aqui também tem esses cavalinhos e etc. Olha só. Ah não, mas que quando vai subindo de leve vai aumentando o tempo. É algo assim. E provavelmente a saluzinha, geralmente em jogos desse estilo, é para dar uma combinação para vocês, né? Olha, vai saindo estrelinhas. É bem legal. Tá bom? Então, basicamente, esse é o objetivo. E agora sim, eu irei aguardar instalar o app. Prontinho. Instalou. Então, nós estaremos acessando, nesse exato momento, o app. E eu estarei abaixando também o volume. Olha só, galerinha. Então, vocês vão ter que aguardar fechar toda essa barrinha, né? Concluir a barrinha toda de laranja. E é bem rapidinho, pelo que eu estou analisando. Agora, iria aparecer essa mensagem aqui para vocês. E vocês vão clicar aqui para aceitar os termos, condições, aplicativo e a privacidade política. Bom, agora você vai dar um play. E vamos lá. Hum, no primeiro tem um minuto e vai contando. O que eu tenho que fazer? Como é que faz? Ai, misericórdia. Tá, acho que assim já está bom. Esses dois já estão relacionados. Essa arminha com essa aqui. Aqui, ó. Pronto. Diamantes. A bonequinha. Uma outra bonequinha. A estrelinha. E meu tempo tá acabando. Cadê o coelhinho? Tá aqui. Valeu, não deu certo. Mas vocês podem continuar em quatro segundos clicando ali, acendo uma propaganda ou clicando novamente no play. Basicamente, vocês estão vendo essa estrelinha aqui embaixo na cor azul? Então vocês vão pegar um diamante, né? Rubinho vermelho. E vão colocar dois. Aqui dentro dela. Pronto. E vocês vão fazer isso duas vezes. Então um aqui e o outro aqui. Feito isso, vai aparecer os confeitos porque você passou de level, tá bom? Então esse é o objetivo e fique comigo. E você tem que ganhar 50 moedinhas pra você conseguir, tipo, uma ideia, assim. Tá bom, neném. Esse foi o vídeo. Ele já ficou muito extenso. Meu beijinhos da Carol e tchau, tchau. E aí E aí E aí O que é isso?